Olá, amigos e amigas do grupo Orquídea Terapia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as plaquinhas. Muita gente me pergunta o que está acontecendo com a minha orquídea. Ela está cheia de plaquinhas. No popular chamamos elas assim. Para explicar para vocês, primeiro passo, eu vou mostrar o que seria isso. Seria essas variedades aqui, esses bichinhos aqui, que popularmente chamam de plaquinhas. Onde elas surgem? Elas surgem nos brotos novos que tem, que vem com floração, floração, o brotinho que ainda estou por vir, ali para mostrar para vocês, como elas atacam a nossa orquídea. É o contrário das cochonilhas. Geralmente as cochonilhas, elas se escondem por baixo das folhas mais velhas. Essas aqui não. Elas atacam as folhas mais novas, os brotinhos e até a floração. Para vocês verem, aqui deixei uma para mostrar para vocês, explicar bem direitinho o que acontece com a nossa orquídea. Geralmente ela fica com as manchinhas, com as pintinhas amarelas, onde ela ataca a orquídea. Aqui, para vocês prestem bastante atenção, com uma faquinha não muito pontuada, vocês veem e observam aqui, ali, que a gente pode tirar dos brotinhos novos, esse tipo de fungos que estão atacando as nossas orquídeas. O que nós vamos fazer? Muito simples, para não trabalhar com agrotóxico, com veneno, essas coisas, nós pegamos aqui uma folha de tomate. Não importa a variedade, pode ser tomate pequeno, pode ser tomate grande, mas a folha é a que nós usamos. Pedacinho de sabão, Aí a gente pega mais ou menos, para meio litro, uma colher de sabão raspado e utiliza junto. Para quê? Para que você vai trabalhar com ela, junto ao casmão, não precisa usar luva para tirar aquelas plaquinhas da orquídea. Vocês fazem o seguinte, com esse aqui vocês dobram, quebram ela, botam num vasilhame e jogam água quente em cima. Depois, vocês colocam o sabão. Se vocês, é o sabão comum, né, ou neutro, ou pode ser sabão de coco. Mas se vocês não tiverem sabão, vocês podem usar o detergente neutro, que também faz o mesmo efeito para limpar a orquídea. Como nós vamos fazer? Tendo isso aqui, vocês podem fazer tranquilamente, a gente já tem preparado aqui. Aqui nós vamos fazer um pouquinho ali dentro, para nós começar o primeiro passo, que seria limpar as nossas orquídeas. Primeiro nós vamos vir com uma faquinha da ponta virada, não no corte, na ponta virada, e vamos deslocar essas plaquinhas aqui, ó. Tá? Sem ferir a nossa orquídea, pode pegar alguma coisa que não seja, que tenha muita ponta, para não ferir ela. Tá? Aí a gente vai removendo elas com facilidade. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos limpar ela, né? Tirar todas essas plaquinhas que tem ali. Por isso, é bom observar sempre a nossa orquídea, uma vez por semana, se puder, a cada dois dias, para não estiver acontecendo. E se uma orquídea tiver com algum problema desse, isole imediatamente, para que ela não contamina as outras, e elimina a plaquinha naquela uma orquídea aqui, que se apontou por primeiro, que primeiro surgiu essa doença. Ela é muito danosa, porque ela não deixa vingar os brotinhos. Por exemplo, aqui, ó, se ela não consegue se esconder na folha, vocês podem ver na palinha, na palha aqui, ó, aqui também ela tem a sua moradia, o seu esconderijo. E dali ela começa a danificar a orquídea, que às vezes preteia aqui, ela aporta aqui, e vai se alastrando até contaminar toda a plantinha. Aqui é um broto mais novo, vocês podem observar aqui, é, dá para observar bem certinho aqui dentro da folha. Vamos mostrar tudo bem certinho ali, para as pessoas não, não confundir uma com a outra, que seja coxunilha. Essa aqui, o nome, eu chamo popularmente, porque as pessoas dizem que a minha orquídea está cheia de plaquinhas, e realmente são plaquinhas menores, mas que estão afetando os brotos da nossa orquídea. Depois de nós termos ela limpa, aí nós vamos usar o seguinte, nós limpamos com sabão, com aquilo que eu já ensinei para vocês, isso serve para limpar, e também podemos evitar, que voltam de novo a ser contaminado. Depois disso, a gente pode usar esse produto aqui, também, na orquídea de vez em quando, e, para falar um pouquinho do enxofre, que eu uso de vez em quando, isso evita fungos na nossa orquídea. Além dele servir como fertilizante, como adubo foliar, ele também evita muitas doenças na nossa plantação de orquídeas. Ele é feito da seguinte maneira, ele já vem pronto, em frascos, que nem esses aqui, mas, a gente também pode fazer ele, meia tampinha, em meio litro de água, e pode usar tranquilamente. Essa praga, ela atinge a catleia, a simpídeum, e essas aqui, também nós temos que tomar cuidado, porque ali, na floração dela, quando está por abrir, um broto novo, ela vai e danifica, a brotação, e a floração dela. Era isso, e espero ter contribuído mais uma vez, com os conhecimentos que a gente está passando, espero poder ter acertado outra vez. Obrigada. Obrigada. Obrigada.